E bem-vindos a mais um Vini Show e hoje vamos fazer uma trollagem, é porque minha irmã tá ali e eu não sei se eu vou fazer com ela ou se eu vou fazer com outras pessoas, mas se ela não pode saber, porque é melhor não saber. E hoje vamos fazer um videozinho bem simples. E hoje nós vamos almoçar nas alturas. Mano, pra quem não tá entendendo nada, quer dizer, tem gente entendendo, quem me segue no Instagram? Ontem nós fomos convidados pra poder fazer um jantar nas alturas, que é um jantar que é um restaurante que você, mano, você vai sentar no restaurante, aí eles amarram você aqui, tá ligado? E aí, tipo assim, você fica numa cadeira e um guindaste, ele te sobe, tipo, mano, 50 metros de altura, que é muito alto. Então, ontem a gente foi convidado pra nesse restaurante, foi muito incrível. E aí, a gente foi convidado de novo pra ir hoje e eu vou levar uns amigos, inclusive o aniversário de um deles. Eu tava pensando em fazer uma trollagem, enquanto a gente estivesse lá no alto, a gente vai fazer uma trollagem, porque ninguém vai esperar nada, porque, mano, realmente dá muito medo, porque você fica lá em cima e aí realmente dá muito medo. Qual é a ideia do vídeo? Tá aí no bolso? Tá aí. Eu fui numa loja de material de construção e olha o que eu comprei. É só as portas, mano. Guardando no paladinho. Você precisa pôr mais alguma coisa? Você precisa pôr arruelas? Não, não precisa não. É só isso aí, só isso aí, três portas. Beleza, três parafusos. Exato. Olha isso aqui, mano. Isso aqui são parafusos. Antes de mais nada, é super seguro. É super seguro mesmo. Só que dá medo. E a gente vai aproveitar esse medo das pessoas. A gente vai soltar aqui e falar, mano, olha o que você vê da sua cadeira. E aí, de repente, você puxa, assim, de qualquer lugar, assim, ó, mano do céu. Então a gente vai fingir que caiu um parafuso da cadeira de alguém lá em cima, a 50 metros de altura. Tirado! Que isso? O quê? Tá amarrado em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder! Que isso? Nunca ouviu falar de contorno, não? Já? Mas aí não tem nenhum. Aí, se liga, já chegamos aqui, ó. O moleque Fazy, Fazy Toys, da Massa, diretamente de onde? Sou seguidor de qualidade aqui, ó. Não, diretamente de onde? Fachada, Santos, fachada. Tá timidão ali. Ó, e é aniversário dele. Eu dei um presente para ele hoje. Não, vai ter que colocar. Agora ninguém reconhece ele, ó. Aí, também tem uma pessoa aqui, ó. Uma participação muito ilustre, mostrar pra vocês aqui, ó. Vem cá. Vem por aqui, ó. Vem por aqui, ó. Oiê! Vemos todo mundo gravar. A minha irmã tá ali, ó. E, bom, eu quero que você me ajude a trollar ela. Como? Ela me trollou esses dias, então se eu fizer alguma coisa com ela, ela vai desconfiar. E você vai tá perto dela também, que a gente vai sentar, tipo, um do lado do outro. Tá. Eu trouxe seus parafusos. Mentira. Já sabe que é pra fazer, né? Não, demorou. Ó, ó, vai ser minha parça, vai ser minha parça. Que dó, óbvio que eu sou tua parça. Aí, vocês estão duvidando o maluco, vocês estão duvidando que ele voa, vocês estão duvidando que ele fez aqui, ó, tem poder mesmo. Eu dei pra ele, comprei na Disney, e tudo que vem da Disney é mágico. Então, ó, fica com vocês, aniversariante, super-homem, diretamente de Santos, e pra quem não sabe, ele não veio de Krypton, ele veio de Santos, Canal Sense. Eita, pico! Mano, é mó da hora, vocês vão curtir pra caramba. É mó brisa, é mó brisa, o moleque tá mó empolgado, dá, moleque, isso é o pior, você... Mano, é que o Henrique tá filmando, não dá pra ver a reação dele, mas olha como que ele tá feliz. Viu só? Aí, fala que essa cadeira aqui do lado, aqui, ó, tava com os... tava meia bamba, fala que tava meia bamba, por favor. A sua cadeira tava com um probleminha de manhã, mas a gente arrumou, tá bom? Tá tudo certo nessa cadeira já? Não dá pra subir, tá suave, tá suave, não vai dar pra subir aí. Eita, eu não quero mais não, moço, pode tirar, pode tirar. Ó, a cadeira dela tava... Almoça, a cadeira não? Não, né? Depois a gente arruma ela pra subir. Nossa! Eu não quero ir embora. Valeu, parça. Tá subindo, hein? Tá subindo, hein? Tá subindo, velho! É mó da hora, tá ligado? Tipo assim, você começa a subir, você vai vendo umas vistas bonitas. Tô meio com medo que o cara que tá operando o Gundashi tá dormindo. E morreu. E hoje o nosso chefe de criança, chefe de residente, André Vandervich. O cara apresentando o prato, que eu já terminei de comer já. Treze anos pra desenvolver o prato, eu comi em três segundos. Olha esse vãozinho aqui, ó, que eu sei bater nos negócios, ó, e cair. Olha isso, tudo cai, tudo cai. E olha a altura, tá suave? Esse pezinho aí, ó, põe o pezinho pra jogo aí, pai. Põe o pezinho pra jogo aí. Meu Deus do céu, mano. Olha isso. Tirar aqui o... Ai, meu Deus. Não. Primeira zoeira, pai. Parabéns! Parabéns! Uhul! Olha aqui a salva ali, ó. Parabéns! Uhul! Uhul! Cáss! Aí, nós vamos fazer a trollagem agora que saiu o pino da cadeira dela. Mano, olha que bizarro. Olha o que tem no corpo. Mano, não... Ô, sério, eu não tô zoando não. Não tô zoando não. Não tô zoando. Tá soltando um pino aqui. Tá pra fora. Cês lá, cês lá, cês lá. Tem um pino pra fora da minha irmã. Sério? É normal? Não, não é normal. Vê se o seu tem do lado. Ô, avisa o moço, avisa o moço, avisa o moço, avisa o moço. A sua cadeira tava com um probleminha de manhã, mas a gente arrumou, tá bom? É. Né? Tá tudo certo nessa cadeira já? Tá bom. Dá pra subir. Tá suave. Tá suave. Não, vou tirar um. Não! Não tira, não tira. Eu vou mexer. Ô, tem um pino aqui pra fora. Tem um pino pra fora. Tem um pino, tem um pino pra fora mesmo. Não tô zoando não. Para aqui, ó. Não tem. Eu vou puxar. Chama o moço. Eu vou puxar. Eu vou puxar, vou puxar. Menino, para que cê vai puxar. Não deve ser nada já. Menino, para que não vai ser nada. Tá com medo mesmo? Não. Mas eu não... Moço é normal. Não, não é normal. A mulher tá falando que não é pra puxar. Não, mas o meu não tem cinza, cinza, cinza mesmo. Não puxa. Não mexe, não mexe. Solta. Ô, idiota, olha o que cê fez. Agora... Mano, na moral, na moral, na moral mesmo. Ô, caiu do bagulho, mano. Não me joga, Melissa, para, por favor. Ô, segura, na moral. Na moral o quê? Ô, caiu do bagulho, mano. Não me joga, Melissa, para, por favor, por favor. Ô, segura, por amor de Deus. O que negócio? Não, não. Vai, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Não, pára, pára, pára! Fora! Vai! Mano, desculpa! É o tradicional momento do lar. Mentira, né? Mano, eu tô com medo. Pessoal passou rádio e já pegaram o celular lá, tá? Vini, tá? Aí, deu ruim, né? Fiquei perdendo meu celular. Pessoal tô com um parafuso aqui. O que aconteceu? Mano, mas tipo assim, eu perdi o celular lá. Foi a Carol que bateu o braço, mas tipo assim, mesmo assim, não foi culpa dela. Eu tenho meio que a consciência de que tipo, eu coloquei o celular na ponta e eu ainda coloquei o celular na ponta na mesa dela, no espaço dela. Então tipo, não foi culpa dela de ela ter batido o braço, porque isso poderia acontecer antes de subir. Eles sempre falam pra não deixar o celular perto da beira, né? E tal. Então foi culpa minha. Eu não vou ser egoísta, não vou ser injusto e ficar falando que era culpa dela e tal. Porque não foi. O vacilo foi meu. Eu que deixei o celular ali na beira e ainda mais na mesa dela, mais errado ainda. errado de deixar na beira e errado de deixar na mesa dela. Duas horas depois... O que que aconteceu? Vocês viram que no meio da minha trollagem, a minha trollagem foi interrompida, né? Porque eu fiquei desesperado. Comecei a chorar. Achei que meu celular caiu lá de cima. Ela me trollou. Vai sair tudo no canal dela lá. Mano, eu tô... Nossos vídeos estão intercalados. Mano, tá muito intercalado. Quem assistiu esse vídeo vai ter que assistir o dela também pra vocês poderem entender o que aconteceu melhor. Mano, ela me trollou no meio da minha trollagem pra minha irmã. Tá, durante o seu celular, a trollagem dele comigo, eu achei bem feita sua sorte a cair. Mas você acreditou no começo? Acreditei. Mas aí eu percebi que os funcionários não estavam se movimentando que aí quando o celular dele caiu, tipo, ele cagou pra mim que poderia estar morrendo. Aí eu falei... Ah, ele estava tentando me trollar. Eu fiquei mais preocupado com o celular do que com a minha irmã. E os dois daqui sem entender nada. Acreditei, né? Deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal se você não tá inscrito ainda. É o canal da minha irmã e a da Carol. Vai estar na descrição. Mano, por favor. Mano, olha só. Sempre que eu tento fazer trollagem com alguém, os outros vêm e me trolam. Confia em você. Mas a gente é parça. Não, a gente é. Chama ela de parça o vídeo inteiro pra ela dar uma dessa, né? Mas demorou, demorou. Você vai ver. Tamo junto e até o próximo vídeo e é nóis!